Olá, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do Cozinha Bocolecular, o quadro de receitas aqui do Bocó Repórter. E hoje nós vamos ensinar a você a esculpir numa maçã. Nós vamos fazer aqui algumas logomarcas, digamos assim, de uns super-heróis, para mostrar que a maçã é realmente uma fruta super-poderosa. E nós temos, inclusive, vários exemplos aí na história de frutas que tiveram um papel importante, né? Como a maçã do Adão e Eva, que a Eva comeu lá, então a maçã ferrou com tudo. Também teve a maçã da Branca de Neve, que ferrou com a vida dela. Teve a maçã de Newton, que depois que caiu na cabeça dele, ele inventou a física, que ferrou com a nossa vida, que estuda isso, né? Pois é. E é, maçã do mal. E também tem aquela maçã super-conhecida, né? Que mesmo mordida faz o maior sucesso. E para fazer essa escultura na maçã é muito fácil. Nós vamos precisar só de maçã, é claro. Uma faca de ponta bem fina ou um estilente de precisão. Alfinetes. Um limão. E as imagens que você vai querer esculpir ali nas suas maçãs, impressas em papel. Bom, essa é uma técnica bem simples, que inclusive a gente já usou aqui no canal para fazer... Várias vezes. É, é a mesma técnica que a gente fez aquela melancia esculpida. Só que aqui a gente vai aplicar ela numa escala um pouco menor. E a maçã tem um pouco uma complicaçãozinha, porque a casca dela rasga muito fácil. Então você tem que tomar muito cuidado para, na hora de tirar ali, ela não acabar saindo um pedaço do seu desenho que você não quer. Na melancia é mais tranquilo porque não acontece isso. Na maçã, se você puxar muito ali com força, vai acabar saindo um pedaço que você não desejava. Para fazer a escultura, então, é bem fácil. A gente vai prender ali o nosso desenho na maçã com alguns alfinetes, para que ele não se movimente, né? E aí a gente vai, então, contornar ali os riscos com a nossa faca de ponta fina, o nosso estilete. Cuidando para fazer, então, primeiro de dentro para fora do desenho. Para que depois as partes não se soltem antes de você terminar de cortar. Depois que está tudo cortadinho e delineado ali, já é só tirar o papel e os alfinetes e tirar algumas partes, então, do desenho que você quiser. Pode escolher deixar ele em alto relevo aqui ou embaixo relevo. Aqui a gente escolheu deixar ele em alto relevo porque fica mais destacado. E tem que ter cuidado para não se cortar também. Exatamente. Se você for criança, por favor, peça aí ajuda para um adulto, né? Alguém responsável para que você não se corte e não tenha que ir para o hospital. E a maçã também tem aquele probleminha que quando você corta ela fica escura, né? E para burlar um pouco isso, a gente vai aqui, então, pincelar ela com suco de limão. O suco de limão vai ajudar ela a escurecer mais devagar. Então, você vai poder deixar ali o seu corte bonitinho ali um bom tempo, que ele vai continuar bem clarinho e bonitinho. O suco de limão ajuda a evitar essa oxidação ali da maçã, então, conserva ela por mais tempo. E está pronta aqui, então, a nossa maçã super poderosa aqui, esculpida e muito legal. Nós fizemos aqui vários super heróis. Espera aí, eu não fiz a minha. Que super herói é esse, André? A Apple. É a minha heroína. É uma receita ótima para aquelas crianças chatas que não gostam de comer fruta, né, André? Mas não é que eu não gosto de fruta, mas é que eu prefiro pão. Percebe-se? Se você curtiu aqui, então, nossas maçãs esculpidas aqui com essa temática super herói, não esqueça de deixar aí o seu gostei, que ajuda bastante a gente aqui. Comenta aí embaixo. E se você não é inscrito no canal ainda, por favor, né, inscreva-se e compartilhe aí com seus amigos. Se você também fizer na sua casa alguma escultura como essa, não esqueça de mandar a foto para a gente através do nosso Facebook ou ali, marcando a gente no nosso Instagram. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! E aí, gente, vai falar que a física é ruim? Para falar. Pesquisa se é Newton mesmo que tem a maçã, vai que a gente fala o nome errado do treco. Continua. Nós vamos precisar só de maçã, é claro. Sério? Uma faca de ponta bem fina ou um alfinete de ponta... Não, pera. Uma faca de ponta bem fina ou um estilete com ponta bem fina também? A gente precisa... Não, é só para ter mais uma opção. E na melancia não acontece isso, mas na maçã acontece. Mas na maçã acontece. Na melancia não. Para fazer isso... Porque na melancia não acontece. E tem que ter muito cortado para não se cuidar. Peraí que eu pensava uma coisa engraçada. Então esperemos que... Deixa o primeiro começo.